Olá, você que acompanha o Pod Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás, é um prazer estar contigo de novo. A gente vai falar de clima com uma pegada um pouco diferente, que é a prevenção das consequências do clima, das tempestades. Está aqui com a gente o capitão Daniel Marra, para falar justamente do que a gente pode fazer num dia de tempestade. E se eu não me engano, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado também à TV Record pela oportunidade. A gente estava aqui conversando sobre futebol, gosta muito de futebol, torce para o Goiás, como o Diogo. Cara de bom gosto. Então, mas o que vem pela aí parece que não é muito agradável, né? Olha só, o INEMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de tempestade com granizo e rajadas de vento para mais de 100 cidades de Goiás. Na verdade, 133 aviso de perigo potencial a partir de segunda-feira, né? Dessa semana. E se estende até o fim da semana com previsão de chuvas de até 50 milímetros e ventos de 60 quilômetros por hora. Isso, com essa previsão, fatalmente vão ter problema. É, infelizmente as nossas cidades, de forma geral, sofrem muito nesse período de chuva. Esse ano, curiosamente, o período de chuva começou um pouco mais cedo. Aquela famosa chuva das flores, que a gente esperava que viriam somente para trazer as flores. Aquela chuvinha, né? Ela já se fixou. Que refresca e tal. Ela se iniciou em setembro, normalmente elas se fixam já no final de outubro, meados de outubro. E ela já se fixou em setembro e tem vindo com bastante volume. E isso causa preocupação com o Corpo de Bombeiros Militar. É com volume, com muita água e com muito vento, né? Exatamente, exatamente. Por conta dessa grande diferença de temperatura, né? A gente tem períodos durante o dia com calor muito intenso, com a umidade muito alta. Somada às frentes que chegam à nossa região. Isso é uma receita para grandes chuvas, que trazem bastante transtornos. O que dá mais trabalho para o bombeiro? É a chuva, é a parte úmida da coisa ou é vento? Ou são as duas coisas? São as duas coisas, né? O vento, no aspecto de derrubar árvores, nós temos muitas ocorrências envolvendo árvores nesse período. Árvores que caem sobre muros, que caem sobre edificações de forma geral, que caem e bloqueiam passagens de ruas, né? Ou seja, causam aqueles trânsitos mais intensos na região. E o volume de chuva pelos acidentes que podem ocorrer, motos que podem ser levadas, veículos que podem ser levados. Até mesmo outro tipo de bens e pessoas podem ser arrastados pela chuva, que são a maior preocupação, né? A vida. Nós tivemos um episódio muito dramático essa semana, né? No começo da semana, no domingo, em que três pessoas morreram lá em Anápolis, porque o Córrego das Antas transbordou, né? Subiu mais de dois metros e meio, arrastou um carro e arrastou as três pessoas, quatro pessoas que estavam dentro dele e três morreram, né? E o depoimento do sobrevivente, que é um garoto, um adolescente, né? Ele disse que uma das meninas que estavam dentro do carro pedia para o motorista, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E ele se arriscou a entrar naquela enxurrada que estava cobrindo praticamente a metade do carro, né? E aí aconteceu essa tragédia. A propósito desse caso específico, o que fazer numa situação dessa? Não entrar nunca ou tem uma margem de segurança? Bom, essa fatalidade, ela sempre nos leva a pensar o que eu não devo fazer nesse caso, né? Que é a pergunta. No período de chuva que o motorista se deparar com ruas alagadas, ele não deve se arriscar, hipótese alguma, né? O limite é exatamente a metade da roda. Se o motorista perceber, ao olhar no retrovisor, que a água já está na altura da metade da roda, ele deve, se o trânsito assim possibilitar, retornar ou então parar o seu veículo. Ele não deve arriscar-se. Ele para, fica parado ali dentro do carro ou ele deve sair? Se houver enxurrada, não deve sair. O que nós recomendamos nesses casos é que o motorista, ele se lembre de destravar as portas. Por quê? Num eventual transbordamento, né? Que leve ao nível de água subir a ponto de apagar o veículo, pode ser que corte o sistema elétrico daquele veículo e as portas parem travadas, né? O que dificultaria bastante o salvamento do corpo de bombeiros naquele veículo. E o que é bastante importante lembrar é que a gente deve solicitar o socorro do corpo de bombeiros da forma mais breve possível. Para que haja tempo, né? De que, a partir do momento que a água está subindo ali, que uma viatura chegue até o local para que possa fazer o salvamento. As janelas dos veículos, a gente também, é importante frisar, que elas devem permanecer abaixadas com a chuva para que seja possível... Mesmo se estiver molhando um pouco dentro? Mesmo se estiver molhando um pouco. Por quê? Porque é possível que, como eu falei, né? Que o carro pare de funcionar, que o sistema elétrico pare de funcionar, devido à água chegar ali e causar algum tipo de curto. E aí será extremamente necessário que haja um vão livre para as pessoas poderem sair. Se a água começar a entrar no veículo, a gente recomenda que as pessoas saiam do veículo e subam para o teto do veículo até que haja um socorro para que possa retirá-las de lá. Tem uma cena muito dramática que a gente vê aqui em Goiás, um pouco menos, mas em São Paulo a gente vê demais, né? Que é o carro e ele mora. O carro vai embora na enxurrada. Mesmo naquela situação, com o menininho de ficar dentro do carro, ou nessa situação é melhor sair? Pois então, provavelmente, nesse momento, ele já passou pelas fases anteriores, né? Ah, então não pode esperar chegar nesse momento. Não pode esperar chegar nesse momento, porque esse momento é um momento de pânico total. Não existe um protocolo para o pânico, nesse momento a pessoa está com o carro sendo levado, provavelmente com água que já deve ter entrado, água dentro do veículo, ele está sendo arrastado, tudo é perigoso. Ele sair do veículo vai ser perigoso, ele pode ser levado por uma corredeira e entrar dentro de uma galeria pluvial e morrer por afogamento, né? Porque a galeria pluvial, ela funciona como uma tampa de uma pia, um ralo de uma pia, exatamente. A água vai escoar por ali e lá dentro ele não vai ter uma possibilidade de vida. É muito improvável que ele sobreviva dentro de uma galeria pluvial. Então, ele sair e tentar nadar e ser sugado para a galeria pluvial é um risco existente. Já aconteceu em Goiânia, inclusive, alguns casos de motos que foram arrastados, o motociclista foi arrastado para dentro da galeria e, infelizmente, veio a obra naquele local. Então, o certo é permanecer dentro do veículo, porque ele ainda tem um mínimo de segurança ali. Agora, se acontecer dele cair dentro de um rio, por exemplo, dentro de um manancial, ele vai ter que sair para se salvar. Infelizmente, a gente não tem o que recomendar caso já esteja nessa situação. O negócio é não chegar a esse ponto, porque deve ser muito desesperador. Você está dentro do carro e o carro, de repente, começa a ser levado. Eu não sei se eu sou leigo nesse assunto, não sei se seria uma saída. Se o carro começar a encher, digamos, alcançou o nível da porta, vai embora. Você fala, não, você começou, sai dele ou é melhor ficar esperando dentro do carro a si mesmo? Bom, o... Se der para botar, se dar a perna, digamos. Dentro daqueles estágios, é dentro daqueles estágios que a gente passou, né? Primeiro, ele verificou que a água já está na altura da roda. Ele parou o carro ali, viu que não tinha como voltar. Ele acionou o corpo de bombeiros. Acionou uma viatura, falou, olha, meu carro está ilhado, a água está subindo muito rapidamente, e provavelmente eu estarei submerso em algum... dentro de alguns minutos, né? Alguma coisa assim, né? Já alertou o corpo de bombeiros quanto ao risco iminente. A água começou a entrar no veículo e o corpo de bombeiros, se por algum motivo de trânsito parado, ainda não tiver chegado, a gente recomenda que ele saia e fique sobre o teto aguardando socorro. Essa é a recomendação. Ah, tá certo. Agora, arriscar na enxurrada tem aquele risco que eu falei, de ser arrastado e... É pouco provável também que a pessoa esteja sozinha numa situação dessa. Em geral, tem vários carros. Sim, agora, se não houver enxurrada, aí recomenda que a gente, que ele saia do veículo. Por exemplo, a rua começou a alagar-se, né? Começou a subir o nível ali de água naquela rua, mas não há enxurrada. Então, é um risco controlado. É um risco, mas é controlado. É melhor do que ele ficar dentro do veículo aguardando. Agora, o mais importante, Carlos, que eu tenho que salientar, que eu estava me lembrando nesse momento, é que todos nós temos uma rotina, seja de trabalho, seja de levar as crianças para a escola. Então, dentro dessa rotina, nós observamos dentro da cidade quais são esses pontos de alagamento. A gente já sabe que passando por determinadas ruas dentro da cidade, essas ruas se alagam caso haja chuva intensa. Então, sabendo-se que começou a chover, eu vou evitar, eu devo evitar transitar por aquela rua. Aí, todas as ruas de Goiânia, as avenidas principalmente, que tem possibilidade de alagamento, tem um aviso. Já tem um aviso. Eu até acho pouco, sabe? Eu acho que devia ser um aviso maior, uma placa bem maior, integrados, para evitar que o carro, ou uma pessoa, ou uma moto, caia no rio, caia no córrego e tal. Agora, se a pessoa está a pé e começa a chover, uma tempestade, ela faz o quê? Se ela não pudesse abrigar dentro de casa, que é o mais seguro. Bom, se ela não pudesse abrigar dentro de casa, ela deve procurar abrigo em local coberto. Desde que não seja um galpão metálico, porque ele pode conduzir a eletricidade, em caso de raio, que ele não fique sob a rede elétrica também, é super importante, porque nesses casos, além do risco de raio, caso caia algum fio de alta tensão, que é comum, alguma árvore cai sobre a fiação, a fiação cai, a água é um excelente condutor, ele pode morrer eletrocutado ali naquele momento. Então, tem que procurar um abrigo coberto, que não seja árvore, não seja galpões metálicos e não seja sob a rede elétrica, de forma geral. É meio comum, quando começa a chuva, a gente se abrigar debaixo de árvore, porque demora um pouco até que a água penetre no meio das folhas e atinja a gente. Não é boa ideia. Não é uma boa ideia, porque ela também é excelente condutora de raios. A gente vê muitos casos de raios caindo sobre árvores. A gente pensa que raio cai aqui e acolá, mas eles caem muito, né? Quando a gente vê a soma de raios que caíram em uma determinada região, a gente vê que são muitos. E são muito perigosos, né? São sempre, as descargas são muito intensas. É raro você encontrar uma pessoa que sobreviveu depois de receber uma descarga elétrica de um raio. Para você ter uma ideia da quantidade de raios, é só contar a quantidade de trovões durante uma chuva. Cada trovão foi um raio. É verdade. E quando a gente chega a ouvir o trovão, ele está perto, o raio? Não, o trovão ele vem depois. Eu sei, a gente ouve o som, a gente vê os... Isso, a luz a gente visualiza primeiro e depois de algum tempo a gente vê o som. Depende, né? A gente escuta o barulho do trovão. Tem uma regrinha que é multiplicar por três, né? A gente escuta o barulho do trovão, a gente conta a quantidade de segundos e multiplica por três. Aí a gente sabe mais ou menos a distância que ele caiu. Até porque se a gente está ouvindo o trovão, é porque o som caminha em uma velocidade relativamente lenta, né? Em comparada à luz. Em comparada à luz, né? Exatamente. Bom, os primeiros socorros em caso de vítima atingida por raio são semelhantes à de uma vítima eletrocutada. Provavelmente, a primeira coisa é analisar os sinais vitais da vítima, ver se ela está respirando. Se não estiver respirando, você inicia um processo de ventilação boca a boca, popularmente falando. E se ela estiver sem pulso, a gente faz a ressuscitação cardiopulmonar, que é a RCP, que seria a conhecida massagem cardíaca. Tem que ter um certo conhecimento para aquilo, né? Sim, em caso, para leigos, fazer a massagem seguidamente, se ela estiver sozinha, sem nenhum tipo de ventilação, é o adotado pelo protocolo mais recente. A gente entrelaça as mãos, posiciona entre os dois mamilos, essas mãos, com a vítima deitada com as costas totalmente no chão e faz essa massagem seguidamente, né? Enquanto alguém informa o serviço de socorro e aguarda o socorro chegar. O nosso tempo está acabando, tem um minutinho só. O que mais a gente poderia alertar a população sobre risco de chuva, em tempestade, sobretudo? O principal, como eu falei, é você conhecer a rotina da sua região, por onde você transita, né? Evitar os locais, reforçar, né? A gente evitar o trânsito pelos locais de risco. Se caso, se deparar com o nível de água subindo, observar o que a gente disse anteriormente, se a água já estiver atingindo o limite da roda, pare o seu veículo, procure retornar. Se não houver a possibilidade de retornar, lembrar de deixar o carro destravado, deixar os vidros abaixados. Se o nível da água subir a ponto de entrar dentro do veículo, aguardar em cima do teto do veículo para poder ser resgatado. Não transitar por onde houver enxurrada, porque é muito arriscado, você pode ser levado para uma galeria provial. Evitar transitar de moto em período de chuva também é um bom lembrete, causa um grande risco. Nessas baixadas, geralmente, tem uma ponte, né? E, às vezes, a gente nem vê a ponte, né? É verdade. E a gente vê muita gente passando, sobretudo se tem um carro um pouco maior. As pessoas tendem a ser muito aventureiras, né? Acho que, pelo motivo de querer chegar com pressa em casa, retornar rápido ao trabalho, para mostrar serviço, às vezes. Mas o principal é zelar pela própria vida. Eu acho que isso está acima de qualquer pressa, de qualquer problema que ela possa estar naquele momento. Capitão Daniel Marra, prazer conversar com você. A satisfação foi toda minha, meu amigo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. E para você, até a próxima. Tchau, tchau.